salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar o nosso joguinho aqui questão de capos a gente deixou assim né fizemos todas as partes dele aí vamos continuar aqui eu vou colocar as coisas que faltam deixar em ordem aqui cor preto branco azul marrom beleza só para deixar registrado aqui deixar mais legal lembrando da gente sempre compilar antes de usar novamente e fazer um teste né não mudou nada bom agora eu vou substituir os valores que deixei com números fica mais elegante aqui é o número 15 que é a cor oliva belezinha nem sei se existe eu tô colocando aí a cor joia não vai mudar nada né só vou trocar os valores numéricos pelos nomes aqui a cor 10 é a cor uva também acho que não existe agora cor 14 14 ali é o amarelo beleza podia deixar assim também não tem problema mas assim fica mais legal testar novamente beleza é isso aí chega de brincar com cores agora a gente vai criar mais um documento dessa vez vai ser a nossa classe que vai gerar os objetos né que nem a gente fez no tutorialzinho do sequest eu simplesmente copiei e colei o pessoal quiser saber como funciona como criar essa função é só assistir o vídeo do sequestia ali ok a gente ganhar um tempinho bom agora eu vou abrir aqui no país a imagem do jogo que eu dei um print eu vou pegar o personagem vou mostrar como a função vai funcionar né mais ou menos aqui eu pego a foto do personagem separo ela em linhas para mim também saber quantas linhas e quantas colunas tem o meu personagem que ela é e as colunas são mais longas é mais largas bom agora eu vou remover aqui o excesso devia ter removido de uma vez né mas tudo bem deixar só o personagem só o que o que eu quero reproduzir a belezinha agora eu tenho que fazer as colunas também né colunas aí que a gente tá fazendo na verdade é montando um bitmap feitos aí com bits né bitmap feito com bit agora eu tô fazendo vou refazer as outras linhas que eu troquei a cor belezinha ficou tudo em bloquinhos esses bloquinhos é claro que eles vão estar juntinhos né não vai estar separado assim então a gente conta quantas linhas e quantas colunas tem é o tamanho do nosso vetor por isso que eu já criei um vetor com a chave vazia assim eu não preciso ficar contando né mas é bom contar também depende do estilo aqui o meu mapinha vai ter exatamente as posições e as cores que a gente tem ali nos quadradinhos a gente pode ver que o número 1 é a cor preta está desenhando aí o chapéu a aba dele aqui né daí para frente a gente começa a desenhar a cor de pele ali né e segue desenhando a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas que tem o nosso mapinha bacana assim a gente gera personagens o atari bacana eu vou colar aqui um como exemplo é uma parte do meu personagem e vamos salvar aqui o nosso objeto que só vai como h belezinha o nome do objeto é copy vamos incluir aqui o nosso documento include obj.h vamos criar vamos criar ponteiros o nosso objeto instanciar aí a linguagem c tudo aqui é ponteiro e chamar aqui de p1 player 1 e aqui a gente vai tirar o nosso objeto bom a função vai pedir o nosso char né que é o cop a posição x 380 posição y que é o outro lado de ponteiro e se ele tá flipado ou não colocar 0 tanto faz agora o número de linhas 8 o número de colunas 10 o tamanho de 6 por 3 a gente envia o buffer para poder fazer o desenho ok que é a nossa função né tá aqui os atributos que ele pede com exceção dos últimos que já estão declarados então você escolhe se vai usar ou não que é que o número de sprites se ele está sendo atingido beleza bom aqui ele não tá flipado então vamos continuar a gente precisa usar o show para poder exibir então p1 que aponta para show e é só fazer um teste beleza joia joia desenhamos o número de itens que a gente colocou ali que é de 8 por 10 bom eu vou completar aqui o meu personagem eles são bem grandes mas é como char né não ocupa muito espaço compilar que eu fiz uma alteração e vamos testar eu posso testar do jeito que tá utilizando o personagem inteiro eu tenho essa opção também mas eu vou colocar aqui 21 já dá pra gente ver o personagem completo belezinha aqui eu posso tá aumentando esticando ele né a largura também 16 fica bem grandão bacana né eu também posso flipar ele vai ficar invertido a gente vai utilizar esse para trocar de direção bacana tudo isso aqui a gente já fez um sequest mas tô mostrando aqui de novo o pessoal que tá vendo só esse jogo joia agora a gente vai colocar os outros comandos se eu pressionar pra baixo se eu pressionar se eu pressionar pra esquerda pra direita colar logo tudo aqui beleza se eu pôr pra esquerda eu vou tá puxando o personagem eu vou puxar em 13 13 pixels aí e se eu pôr pra direita eu vou tá empurrando 13 pixels também ah é não precisa desses aqui não é só são só esses beleza a função de controle já tá sendo chamada vamos testar pra ver bacaninha o personagem se movimentando aí sem animação sem direção né deixa eu aumentar aqui a velocidade ficou um pouco melhor ok bom agora a gente vai trocar a direção quando eu pôr pra esquerda eu quero que ele olhe pra esquerda e vice-versa né pra direita também bacana bom vou colocar todas as posições do meu personagem eu peguei lá no mapa manualmente né que é rapidinho e é legal vamos dar animação pro nosso personagem e aqui vai ser o seguinte o nosso sprite ele vai passar a ser 6 quando eu pôr pra baixo então eu vou trocar ele pelo personagem se abaixando já dá pra testar bacaninha tem um erro ali depois eu vou ver o que é um pixel vou criar uma variável estática pra gente fazer a animação e tipo inteira chamar de move vai ser o movimento ele vai ser um contador né ele começa com 0 e toda vez que eu pôr pra esquerda ou pra direita eu vou estar aumentando 1 mas eu também vou estar verificando os limites do personagem na tela pra ele não sumir então se a posição x for maior ou igual a 0 eu posso puxar ele pra trás ele vai parar ali na parede aqui eu vou estar aumentando o movimento move mais mais e simplesmente eu vou estar trocando de sprite toda vez que eu andar pra esquerda ele vai estar contando quando passar de 5 o número de sprite volta a ser 1 que é o primeiro belezinha já está funcionando só que pra uma direção né e ele para lá no finalzinho como a gente planejou vamos fazer o mesmo pra direita move mais mais ele vai andar em 13 vai flipar pra frente se caso a posição x dele for menor que o tamanho da tela né lá no final a gente vai estar trocando de sprite também chegou em 5 ele volta a ser 1 mesma coisa do de cima vamos testar pra ver bacaninha só que ele não está voltando né então a gente vai colocar um else aqui se caso eu não estiver indo nem pra esquerda nem pra direita nem pra baixo o sprite vai ser o primeiro o desenho dele parado bacana ó jóinha né bem simples ele já está ficando crack só tem que arrumar esse abaixado aqui que o tem alguma coisa errada aqui ah sim tá faltando uma linha aqui tem uma mais aí ó jóinha em cima é tudo zero não vai ter colisão é isso aí bom vamos continuar a gente vai fazer o timer do nosso jogo eu vou criar as variáveis aqui o tempo e o time do elevador beleza também eu vou criar um ponteiro pra nossas vidas e vou criar a variável das vidas aqui começando com 3 só pra testar né aqui eu vou estar criando um objeto vai ser o mesmo personagem só que eu só vou pegar o chapéu então ao invés de eu usar as 21 linhas eu vou usar só 5 ele só vai desenhar o chapéu beleza vamos aqui cor branca tanto faz tá 2 ali mas é o branco deixar o padrão aqui embaixo é o preto deixa eu testar pra ver se é isso mesmo é o texto jóia branco e preto aqui eu vou fazer a fórmula pro nosso contador preto é a cor 1 se eu adicionar mais 1 ele fica branco então eu vou fazer uma fórmula aqui que toda vez que o contador chegar a um determinado valor a cor vai passar a ser branco depois ela volta a ser preta depois ela fica a ser branca e vai ficar piscando que nem tem no jogo se o time game for menor que 10 que a partir do 10 9 8 ele começa a piscar tá acabando o tempo então aí a gente ativa o nosso pisca pisca o nosso contador se ele for menor que 9 ou se o contador for maior que 17 os valores que eu peguei ali se tudo isso for verdade é 1 então a cor preta que é 1 mais 1 vai ser 2 vai ficar a cor branca quando for falso ele volta a ser a cor preta se for verdadeiro vai ser a cor branca e assim por diante a gente tem o nosso pisca pisca eu vou chamar a função front pós item que eu criei ela e não chamei estou enviando a tela que é um inteiro enviando 0 só para a gente testar está aqui aqui eu vou colocar o nosso contador time mais mais quando ele for maior que 38 isso aqui é agosto tem o tempo certo depois eu conto lá direitinho chegou a 38 ele volta a ser 0 e ele vai diminuir 1 no nosso time game beleza? vai ficar contando começa com 50 49 48 e assim por diante vamos testar para ver joia joia o nosso timer ali contando beleza? é isso aí eu vou contar até o fim porque eu tenho que ver se quando chegar em 9 ele começa a piscar aí joia joia está funcionando aí o nosso pisca pisca está alertando que o tempo está acabando é isso aí chegou no 0 você perde o jogo só que a gente não fez isso ainda beleza? vamos continuar aqui dentro da função front pós item ou seja os itens que vão ser mostrados primeiro vão estar no plano da frente eu vou estar exibindo as vidas essas vidas não precisa estar na frente mas tem que estar em algum lugar eu vou estar fazendo o mesmo sistema que a gente já está acostumado de contar o número de vidas e exibir o número de chapéuzinhos para a gente ok? vou mostrar 3 começa em 100 e vai pulando de 48 em 48 bacana? é isso aí bem simples joia joia bom agora a gente vai para a parte do fundo está faltando alguns itens a gente vai fazer os arranha-céus típico ali do Atari vou chamar aqui de wall parede vai ser igual a um new objeto vai ser um objeto por isso que está ponteiro ali o nome dele é block vou posicionar ele em 0x 87y não vai estar flipado vão ter 16 linhas duas colunas o tamanho de 21 por 6 e o buffer para fazer o desenho se caso o i for 0 porque eu só quero fazer 3 peças eu vou estar chamando esses objetos então wall que aponta para x vou colocar aqui em 0 só para a gente testar e vou pedir para exibir vamos criar aqui no nosso objeto a gente não tem ainda o nome dele é block vetorzinho char e ele é bem simples eu tenho que desenhar isso aqui então vamos ter zeros é quando não tem nada e a cor o número da cor no caso aqui é 7 que é a cor marrom é quando tem um tracinho então eu tenho que fazer o mesmo desenho aqui depois determinar o tamanho lá na frente a cor marrom é o número 4 então aqui eu tenho o desenho que é a parte de cima e continua deixa eu colar logo tudo aqui se o pessoal já já entendeu que a gente fez a mesma coisa no mar do sequest jóia vamos testar está ali o desenho da nossa ranacel só que eu coloquei um pixel para cima para o pessoal ver que está separado é uma coisa bem simples agora eu vou multiplicar isso por 3 e vou levar ele para frente 336 pixels para frente beleza agora é só jogar ele para baixo 1 pixel beleza está aí o nosso cenário jóia jóia bom agora a gente vai fazer o sistema das telas vou criar uma variável aqui que vai ser o número de telas em que tela que a gente está eu já posso enviar ela aqui na nossa função e aqui eu vou ao invés de exibir os pontos eu vou exibir em que tela a gente está só para a gente fazer elas né controlar deixa eu remover essa estética aqui que eu acho que eu não vou nem usar é no sistema antigo aqui quando eu estiver indo para a esquerda se eu tiver um número maior que zero eu vou estar removendo uma tela vou estar voltando então px se ele for menor que zero ele encostou na parede e se eu ainda tiver tela se tela for maior que zero eu vou tirar uma e eu vou reposicionar o meu personagem lá no outro lado da tela beleza 780 tela menos menos vou remover agora esse move aqui não estou usando mais eu estou mudando os sprites direto aqui embaixo também e vamos fazer um teste bacana aqui não tem nada eu tenho que ter tela primeiro então eu vou colocar já o direita que é a mesma coisa se eu passar de 750 e a minha tela for menor que 7 eu vou estar aumentando o número de tela vou estar colocando o meu personagem do lado oposto lá na frente em menos 10 e tela mais mais vai estar ganhando uma tela beleza beleza aqui já está no máximo agora aqui eu estou ganhando tela voltou aqui para vamos testar até o fim já é jóia são 8 telas na verdade que o zero também conta bom agora a gente vai fazer a função do elevador mas vamos fazer ele só no próximo tutorial que ele é meio complicado aqui ele tem várias variáveis tem subindo o up elevador todo mundo com falso né depois a gente dá valor temos o time do elevador temos o número do andar que ele está e ainda tem a porta começar ali com 40 beleza eu vou criar o sprite do elevador ok é apenas um quadrado né deixa eu criar aqui o char olha que simples ele vai ter 3 pixels de comprimento mais a cor 14 que é a mesma cor do piso vai ser o objeto na cor preta aqui eu vou colocar o objeto elevador igual a new obj o meu char ele é leve 360 por 186 não está flipado não faz diferença vai ter um sprite por 5 e ele vai ter o tamanho de 2 por 2 depois a gente arruma agora eu vou criar a função f elevador nós vamos multiplicar eles né são 3 e mais mais então ele vai fazer 3 elevadores para a gente eu vou estar empurrando eles para baixo colocar ele na posição 186 e depois eu vou estar pulando em 94 belezinha tenho que pedir para exibir cada um deles com o show e ah tem que chamar a função elevador aqui né embaixo do fundo só fazer um teste bacalinha só que está muito pequeno se aumentar aqui eu vou colocar 18 a largura está boa e a altura é de 50 bem grandão já é a joia eita está faltando alguma coisa aqui espera aí assim está faltando um gomo dele né vou colocar mais um aqui mais um compilar a gente fez uma alteração e vamos testar bacaninha olha o nosso elevador aí cor preta e a parte de baixo amarela já é a joia bom vamos continuar aqui bom o elevador só vai aparecer na terceira tela na tela do meio então vou colocar aqui se caso a tela for igual a 3 aí sim eu exibo o elevador senão ele vai ficar em todas as telas vamos testar para ver joia joia primeira segunda terceira aí o nosso elevador bacana essa daí é a lógica do nosso sistema bom espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like bom se eu sair aqui ele some também e até a próxima aí galera a gente vai continuar o nosso joguinho valeu o nosso joguinho o nosso joguinho